olá pessoal bom dia bom dia a todos aí do canal colocar mais um vídeo aqui que eu achei interessante relevante e também mais para o pessoal tem um certo cuidado né e também ficar atento essa essas tvs mais novas de led né a tecnologia é muito muito boa vem para ajudar para facilitar mas também às vezes acontece acidentes que só jesus explica né bom pessoal eu peguei um peguei não recebi uma ligação de um cliente eu tinha um tv lg 32 dessas mais novinha nessas com fundo branco todo mundo eu acho que conhece já já ouviu falar já ou teve uma coisa muito é muito boa televisão é excelente o aparelho mas neste caso eu já peguei vários casos de quer dizer que assim o que vai ser relevante é que aqui eu vou frisar o problema nos leds nas barras de leds né certo é peguei várias já com vários problemas vários leds queimar barra de led queimada barra de led em curto às vezes ele queima que faz o torrãozinho né no led né ele entra em curto que fica pretinho mas essa aqui galera eu vou mostrar para vocês aqui é eu não tinha visto ainda eu não tinha visto quando o cliente me ligou aqui e relatou que a tv tinha ligou a tv normal a tv funcionou em volta por volta de um minuto e da embaixo da tela como se fosse um fogo ele disse grande mesmo grande o fogo grande como se fosse assim uma chama uma chama alta por detrás do vidro né eu não não pode pode ter acontecido algum led ter entrado em curto aí ele apaga ela ele não mas ela funcionou ficou funcionando e o fogo o fogo alto e aí quando o fedeu a queimado foi que eu desliguei se cliente me relatou né cliente relatou isso aí eu já fiquei já para não aí você vai ter que trazer aqui na assistência para poder desmontar verificar o que foi que houve e aí galera é eu vou mostrar aqui para vocês eu já até desmontei é para não ficar muito longo vídeo e aí é deixa eu mostrar aqui para vocês que é para vocês terem noção do que aconteceu aqui deixa eu posicionar a câmera aqui e puxar aqui eu vou posicionar a câmera aqui eu acho que vai dar para ver direitinho e aí e pegar aqui e aí e chamar aqui desculpa aí pessoal balançado mas é porque assim mesmo filma só com a mão o tripézinho aqui mas tem que ficar mexendo aqui ela é olha o que aconteceu com esses leds e dá para vocês verem aí eu vou pegar aqui o celular vou pegar aqui você vai vou mostrar para vocês direitinho aqui cara aí vou botar aqui de cima aqui tá melhor galera quando o cliente me relatou que realmente tinha pegado fogo eu não imaginei que era desse jeito o pavê aí galera isso aqui é um perigo viu eu sei lá escapou de ter um acidente maior estão vendo aí né eu vou pegar aqui para vocês aí Olha aí O jeito que ficou Aqui é o parque Certo? Colocar aqui no lugar Deixar aqui no lugar Mas galera, olha o perigo disso aí Olha o perigo Dá pra vocês verem aí Normal Isso é um perigo mesmo pessoal Eu creio que esse led Entrou em curto Esquentou ou alguma coisa parecida E pegou fogo mesmo Pegou fogo literalmente Pegou fogo literalmente É complicado o negócio Deu um escapou aí De ter um acidente maior Deixa eu botar aqui no Posicionar aqui de novo Então pessoal Então galerinha Deixo aqui só pra vocês verem De um jeito eu vou desmontar Vou ver se eu troco isso aqui Se eu troco Vou trocar as barras Ver o que foi que aconteceu Eu troco até os fios aqui Porque tá tudo preto Tá tudo aí Tudo em curto Tudo sapecado de fogo Galera O vídeo aqui Cuidado As vezes você deixa Essas tv O problema é que quando As tv antigamente Você tinha aquele botãozinho Desligar e desligar Não é isso Você desligava lá Pronto Ela ficava desligada da rede Essas não Fica com a luzinha acesa Quando você ativa Pra luzinha ficar acesa E você saber Que ela tá lá Ligada na Na rede elétrica Né Essas aqui Tem a opção de você Apagar a luz Que você pensa Que tá economizando energia Apesar do consumo Dela ser muito pouco Aquela luzinha lá Acesa indica Que você Que ela tá ligada Pra você saber E lá Durante a noite Você vai e tira ela Lá da tomada Pra evitar Opa Pera aí pessoal Pra evitar Esse tipo de coisa aqui Certo Pra evitar Galera aqui Se pega fogo Nisso tudo aqui A parede desse Ligado na energia Viu A noite Que a pessoa Tá dormindo Né Acontece um Troço desse aqui Olha aí Vocês Tem noção Tem noção aí É só pra vocês Terem noção A noite Acontece um negócio Desse Mas não pega fogo Ligado lá Na tomada Todos Todos os clientes Que chegam aqui Que eu faço Esse tipo de serviço Nessas tv Galera Eu aconselho Que a noite Tire da tomada Tem gente Que não tá nem aí Deixa lá Né Além de você Dela tá consumindo Mesmo que seja Um consumo pouco Mas ali vai fazer Diferença Na sua conta de energia Às vezes você tem Uma televisão Tem outra no quarto Tem um telefone Sem fio Tudo ligado Na tomada Aqui Junta tudo E vai dar Um consumo Até significativo No final do mês Na sua conta de energia Beleza A questão Galera Que é o seguinte É É TV de LED Muito econômica Né Muito econômica Imagem melhor Do que A iluminação Antiga Diferente Das lâmpadas De neon Do passado Até mesmo Nas de plasma Que o consumo É mais alto E esquenta mais Né Mas tende a acontecer Isso aqui Esse aqui É um caso Isolado aqui Que eu recebi Que nunca tinha pegado Desse jeito Mas acontece Quando o cliente Me disse que pegou fogo Tava assistindo E pegou fogo E o fogo ficou Ele só desligou Da tomada Quando sentiu Mesmo a caixinha De queimada Aí foi o que aconteceu Né Olha aí Pessoal É Eu vou desmontar Fazer o serviço Aqui desse cliente Fica A dica E o alerta Muito cuidado Né Muito cuidado De noite Passou um carro Aqui A noite Tire da tomada Não deixe na tomada Porque mesmo Com ela desligada Você não está vendo A imagem A atenção entra Pelo cabo Da rede elétrica E essas TV De LED A maioria Quando você desliga Ela que ela fica Em stand-by Fica uma alimentação Indo para essas barras Aqui Certo Fica uma alimentação Alta Uma tensão alta Indo para cá Mesmo com ela Desligada em stand-by Você só desliga Ela completamente Mesmo se você Tirar da tomada Muito cuidado Isso aqui é um caso Isolado Acontece Acidentes Acontece Mas aqui eu creio Que eu nem sei Explicar o que foi Que aconteceu Eu creio Que o LED De entrada em curto Entrou tensão demais Eu não sei Tensão demais Mas não entrou Porque eu já testei A placa da fonte E a tensão Está normal Está variando Normal de acordo Com a imagem Eu creio Que algum LED Mesmo entrou em curto A própria barra Que esquenta muito Também E ocasionou Esse problema Certo Mas fica aí A dica O alerta Muito cuidado Você que costuma Deixar suas tv ligadas Durante a noite É um perigo Não deixe Não deixe pessoal Não deixe Viu Não deixe ligado Até mesmo de dia Se você não for usar Para um longo período Desligue Tire da tomada Evita de você Danificar o aparelho Às vezes tem um curto Na rede elétrica Que você queima o aparelho E você nem vê Entendeu Então vou deixar Esse vídeo aqui Mais como alerta E o pessoal que gostou Dá um joinha lá Viu Valeu a todos Obrigado